Esse é um dos brinquedos mais insanos, mais raiz e mais assustadores que eu já tive a oportunidade de brincar na minha vida. O Dodge Viper. E nesse vídeo, na edição mais legal, a primeira, a RT10. Então nesse vídeo a gente vai aproveitar para mergulhar nos detalhes dessa insanidade em forma de carro e ainda mostrar um pouco dos detalhes da manutenção que a gente fez aqui, que foi bem extensa. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos tão exclusivos como este Dodge Viper. E não esquece de deixar a curtida para ajudar a gente a continuar a produzir esses conteúdos exclusivíssimos aqui no canal. E vem com a gente. Então antes de começar esse vídeo, o que eu preciso dizer aqui é que esse daqui foi um dos carros ao mesmo tempo mais divertidos e assustadores numa mistura dessas duas experiências que eu tive a chance de experimentar durante a minha vida inteira. Aqui a gente está falando da primeira geração do Viper, mas antes da gente contar todos os detalhes a gente precisa entender a história do Viper. Então a história do Viper começa numa conversa de bar entre dois grandes executivos da Chrysler na época, lá no final da década de 80. Um deles teve a brilhante ideia de reviver o AC Cobra ou o Shelby Cobra, que foi um carro mais famoso em décadas anteriores, quando o Shelby criou o conceito e transformou aquilo em realidade. Os caras, passados duas décadas, tiveram a brilhante ideia de renovar o conceito, reinterpretar o que era o AC Cobra da época e com todas as suas mesmas características. Um carro esportivo, leve, tração traseira, dois lugares e um belo motor lá na frente, unido por um câmbio manual. Bom, veja quando esse executivo estava descrevendo o conceito do carro, um motor grande, uma transmissão, peso leve, esportividade, ele esqueceu de falar coisas importantes como teto, janela, maçaneta, rádio, ar-condicionado e freios. E isso está faltando aqui desde o início, ou pelo menos na primeira versão desse carro. Esse carro não possui nada disso originalmente de fábrica, mas eu vou deixar essa conversa para daqui a pouco. Primeiro a gente precisa falar o que estava acontecendo com a Chrysler lá na década de 80, porque ela era dona da Lamborghini. E quando eles resolveram criar um novo carro no mercado americano, não italiano, esse novo projeto, esse novo carro tinha um grande risco de ser algo baseado no DNA do que a Chrysler já vinha fazendo até então, no DNA de uma caminhonete ou no DNA daqueles iates americanos, todos cromados, com aqueles motores gigantescos e sem desempenho. Então eles aproveitaram essa conexão que eles tinham com a Lamborghini e levou parte do desenvolvimento dos conceitos e da fabricação e dos componentes desse carro lá para a Itália. Bom, aproveitando essa inspiração italiana que veio junto no projeto, eles acabaram e desenvolveram isso daqui. Mas esse carro não poderia se chamar Dodge Cobra, né? Isso porque a Dodge não era dono da marca Shelby, nem da marca C e nem do nome Cobra. Então eles tinham que chamar esse carro com outro nome, mas ainda inspirado nos ofídeos. E alguns nomes aqui foram testados, como por exemplo Dodge Jararaca, Dodge Cascavel e até Dodge Mamba Negra. Mas no final eles resolveram chamar esse carro de Dodge Vibora ou Dodge Viper. E existem diversos elementos que trazem essa herança ofídica para a construção desse carro. Vamos falar aqui, começando pela dianteira mesmo, que é uma grande cabeça de cobra. Então se você dá uma olhada aqui, a cabeça de uma cobra é uma cabeça larga e chata, com os olhos na frente. É exatamente isso que a gente tem aqui. Uma linha de cintura toda arredondada e muito baixa. Ela chega a baixar até mais aqui, nessa parte traseira. Extremamente larga. Esse carro, ele é muito largo, gigantesco. E aqui na frente a gente tem os olhos da víbora e também até as focetas loreais, que são aqueles órgãos que as cobras utilizam para detectar radiações infravermelhas e localizar as presas, com formas de Volkswagen Golf, talvez, que eram coelhos na época. Enfim, aqui também a gente tem a boca da cobra com os radiadores. Dá para ver aqueles radiadores com colmeias mais antigas, mais rústicas, digamos assim. E aqui também eu tenho uma cabeça de cobra. Então o logo do Dodge Sucuri, ele não é o logo de um carneiro, que é o logo da Dodge. Aqui a gente tem a cabeça de uma sucuri e também o próprio fundo aqui tem um formato em uma textura muito interessante de pele de cobra. Então a gente não tem aqui o carneiro, o ariano do ariete do Dodge, que é o símbolo normal da marca. Muito curioso. E ainda assim o fundo aqui é vermelho. Muito simpática essa sucuri aqui. Outra coisa que fica muito interessante aqui nessa cabeça é a parte do conjunto ótico, que é muito revolucionário, tendo em vista que a gente está falando do mercado americano aqui. Eu tenho elipsoides com projetores, eu tenho o farol alto, eu tenho aqui o pisca e eu tenho aqui a luz de cidade. São diferentes. E aqui no meio tem uma outra coisa laranja, que é basicamente um nível, um nível, certo? Ou seja, a mesma coisa que você utiliza lá para a alvenaria, para você fazer o alinhamento de uma superfície. Eu tenho aqui um recipiente com uma bolha, uma régua e assim você controla a inclinação do farol aqui desse carro. Os caras botaram um nível dentro do farol para você controlar o ângulo. Genial isso. Eu não lembro de ter visto isso aqui em outros carros não, mas muito curioso. E depois aqui por último, naquela herança mais de caminhonetes mesmo da Dodge, a gente tem um grande farol de neblina aqui no lugar da Foceta L'Oreal. Vamos falar aqui da parte lateral também desse carro. Já aqui na lateral, dá para entender mais ou menos qual é a essência de construção do Viper, que na verdade são duas longarinas com um motor parafusado na frente e todo o restante do carro vem sendo parafusado. Inclusive a própria casca exterior desse carro, que é toda feita de fibra de vidro. Então todos esses componentes são apenas uma casca que são literalmente parafusados quando eles não são rebitados. A maioria dos parafusos ficam expostos aqui quando você, por exemplo, abre as portas. Já vou fazer isso. E outros parafusos ficam bem expostos assim. Então um carro muito cru na sua essência e tudo de fibra de vidro. E ao mesmo tempo a gente tem que pensar que a estrutura do carro são apenas essas duas longarinas. Isso significa que, por exemplo, a coluna A desse carro, na verdade é só um aro para-brisa. Isso aqui não é um item de estrutural ou de sustentação do carro. E a mesma coisa eu tenho aqui na traseira. A coluna B do carro, essa aqui, passa aqui por cima. Na verdade é só uma casca de fibra de vidro. A gente também não tem nenhum componente estrutural internamente passando por esse item aqui de design do carro. Imagina a dor de cabeça que ia ser se você capotasse um Viper estando dentro dele. Ia ser um negócio muito desagradável. Mas existem outras coisas muito interessantes no design do Viper. Como, por exemplo, eu consigo, através desse vão aqui, que é basicamente um vão sem uma grande função aerodinâmica nem nada, eu consigo ver componentes eletrônicos do motor como os módulos. Eles estão praticamente expostos aqui. E nós tivemos problemas com esses componentes relacionados a isso. Vou explicar mais para frente no vídeo. Depois, o que a gente tem aqui é a denominação do modelo Viper RT10, barra 10, que seria aqui a primeira geração. A gente está falando aqui de 1992 nesse carro. E eu tenho também essas rodas muito curiosas, que são rodas de apenas três aros. Nós temos três aros nesse formato meio de catavento. Uma roda eólica e também ela é coberta por essa capa que tem a cabeça do Viper, da víbora, e não do carneiro aqui no carro. Muito interessante. E por último, lógico, o escapamento termina aqui, na lateral. Então, toda essa parte aqui é fibra e aí a gente tem uma espécie de escudo térmico, que é essa parte preta. E por fim, o escapamento do carro termina aqui do lado. Isso costuma ser um problema muito relatado. Eu não passei por isso, mas para o pessoal que vai sair do carro, acaba encostando às vezes a perna aqui e queima. A batata. Bom, já no departamento de freios, aqui na dianteira, o Viper tem uma pinça um pouco mais parruda, de quatro pistões, certo? Com o logo Viper aqui escrito na própria pinça, não está escrito Dodge. E a roda, é uma roda gigantesca na dianteira. A gente está falando de um 275-4017. E lá na traseira, um 335-3517. Eu nem falar o 3 é difícil, geralmente você fala 2 sempre aqui. Então, assim, é um dos pneus mais largos da época. A gente tinha aqui da época, a gente tinha a Diablo. A Diablo eu não lembro, não acho que, não lembro se era 335. Tem que dar uma olhada lá no vídeo da Diablo. Eu vou deixar ele aqui no link, dá uma olhada lá e me fala qual era o pneu que tinha lá. E a roda também com talas diferentes, obviamente, né? E aqui na traseira, a gente tem uma pinça mais simples. Freio não é um highlight desse carro. Eu vou falar disso e vocês vão ver quando a gente estiver andando com ele na rua. Por último, também eu preciso falar que o passeio que a gente deu na rua desse carro foi feito com pneus com a data de fabricação de 2013. Significou que esses pneus estão chegando a 10 anos de vida. Estão basicamente ressecadíssimos. Parece uma pedra já esse pneu. Isso diminui a aderência e aumenta o risco para a gente andar. Então, para você não passar por esse risco, se você estiver com pneus velhos no seu carro, você vai entrar agora em pneustore.com.br e comprar os pneus novos, mais adequados, mais seguros para o seu carro utilizando também o cupom NADAMÃO. Um cupom de desconto para o que você insere lá no final da sua compra. Não esquece. Continuando, aqui na traseira, junto dos pneus 335, que você consegue olhar aqui vindo o carro de trás, né? A gente tem o para-choque que ele é super curtinho, então ele basicamente fica mostrando aqueles larguíssimos pneus traseiros. A gente também tem essa traseira voluptuosa, né? É uma das traseiras mais largas, com um deck gigantesco, né? Aqui junto, integrado do Santo Antônio, desse carro. Aqui eles parafusaram a antena, muito típico de época, não é eletrônica. Lá do outro lado, eu tenho o sistema do tanque, né? Para a gente abastecer, com uma espécie de proteção extra aqui, para não cair água, porque basicamente isso daqui é um lugar que a água vai acumular bastante, o dreno deve estar entupido. E depois, por último, eu tenho a gente aqui, integrado o brake light, essas lanternas que acompanham o formato aqui, da traseira do carro, que é muito parecida com a dianteira, é o mesmo estilo de desenho. E aqui embaixo, ainda integrado na própria carroceria, os outros sistemas de pisca e ré também. Muito interessante. E aí, aqui nós temos a cabeça da Surucucu, de novo, certo? Nós temos ela aqui, com o mesmo estilo do emblema, com a pele de cobra por detrás dela. É um dos únicos itens cromados do design desse carro. Isso chama muito a atenção. Americanos adoravam cromo nessa época, né? E por último, a gente não tem nenhuma denominação de bad do carro aqui. Ela, na verdade, é integrada aqui no próprio para-choque do carro, em vermelho, e não conheço nenhum outro carro que tenha algo parecido com isso. Aqui está escrito Dodge, e aqui o modelo Viper RT barra 10. E por último, ainda a gente tem aqui, ó, esse difusor meio falso aqui, né? Sem grandes funções aqui. Ah, é muito Dodge isso aqui. É muito largo, gigante. Só do lado do carro para você entender o tamanho desta traseira maravilhosa. Vamos dar uma olhada o que tem aqui dentro. Então, olha que interessante a tampa do porta-malas do Dodge. Se você fosse imaginar que tudo isso aqui seria o porta-malas, mas não é o tanque de combustível. E o porta-malas desse carro é simplesmente isso daqui, ó. E a gente não tem nenhum amortecedor ou mola segurando, né? A gente tem uma peculiar vareta para você apoiar a tampa. Esses aqui são os reguladores da tampa. Existe aqui uma etiqueta mostrando os locais para você levantar o carro, caso você utilizar o macaco, que é armazenado aqui. Importante, porque lembra o que eu falei? O carro é basicamente duas longarinas e o resto é fibra de vidro. Imagina você botar o macaco na fibra aí, né? Estragar todo o exterior da sua coral. E aí aqui, o que eu tenho armazenado são as janelas e o teto do carro, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas ainda assim, aqui dentro, nós temos um estepe com aquela roda de ferro, né? Um estepe temporário, já nessa época. Interessante. A gente mostra algo parecido lá no vídeo da Testarossa também. São dois módulos de potência que eu tenho aqui e eu acredito que eles, eventualmente, possam não ser originais. E a gente percebe a construção do carro olhando aqui, ó. Porque é tudo oco de fibra. Se eu tirar esse tampão ainda, fica mais evidente ainda. Qualquer semelhança com um caiaque não é mera coincidência. Deixa eu mostrar para vocês o que fica armazenado aqui, que é o sistema de janelas e teto desse carro. Bom, e que nem eu falei, os caras esqueceram de botar o teto, janela, maçaneta. Para entrar nesse carro, eu tenho que vir aqui e abrir a porta por dentro. Entre outras coisas que eu vou falar ali dentro. Mas eles também mandam o carro lá dentro do porta-malas. Isso daqui. Que é basicamente o mais próximo de uma janela que você vai ter num Dodge Viper de primeira geração. A janela do Viper é basicamente uma lona, certo? Costurada. Sobre um aro de metal. Uma outra lona transparente aqui. E a janela, ela é na verdade um zíper que você utiliza, talvez. e ela vem junto aqui, ó. Para você colocar a janela, você clipa ela nesses lugares que tem aqui. E aí, aqui dentro desse bolsinho, ainda, nós temos esse parafuso com uma rosca super longa. Você fica horas, várias horas aqui, ó. rosqueando até ela parar. E aqui tem uma espuma, né? Para fazer o contato com o restante, que é o teto que vem aqui por cima que eu vou mostrar agora. Então, esse daqui é o teto que já está semi-pronto aqui, semi-montado. a gente destaca essas partes e ele meio que dobra para você guardar, tentar guardar lá dentro do porta-malas. E existem essas maçanetas aqui, né? E um sistema de fechadura para você clipar o teto em cima do carro. Agora, fazer isso daqui sozinho é uma experiência em tanto. Você tem que estar muito bem preparado. mas com a ajuda é muito mais fácil. Usa a cabeça para fazer. Imagina você fechando isso aqui em correria na chuva. Dá um trabalho. Pronto. Agora é só você não pegar 100 km por hora para a água não começar a entrar aqui pela frente, né? Mas é, para um aquário nada mal. Continuando, para abrir o carro veja que não há maçanetas. Certo? O único mecanismo que atua a fechadura aqui é esse daqui. Então, a gente abre e veja como a coluna da porta vem com o cinto, né? Parte da coluna B aqui os caras vêm parafusaram e parafusaram uma das pontas do cinto e a outra ponta está integrada ali na porta e não no carro. Melhor dar uma olhada nesse ângulo aqui. Então, o painel da porta é muito típico dos anos 80. Muito plástico duro. Os parafusos expostos. Tem um tweeter aqui. O mecanismo da porta perdeu o aro aqui. Mas é comum porque é tudo plástico duro mesmo com o tempo vai soltando. A gente tem parte do carpete integrado no próprio feltro aqui, né? Ele invade aqui esse painel da porta. Um médio e aqui a gente consegue ver aonde o cinto se prende e aonde tem a catraca. E a gente consegue ver também aqui parte da estrutura do carro, né? Explicando aquela parte que eu falei que basicamente o carro são as longarinas que estão passando por aqui por baixo, né? Isso tudo aqui é fibra, né? E aqui desse lado existem dois adesivos integrados na própria lateral do carro. Um primeiro que fala exatamente o que eu expliquei para vocês que é sobre a coluna B do carro, né? Ou o suporte superior atrás dos assentos não são um Santo Antônio. Esse é um veículo aberto. Dirija com cuidado. É o que está escrito aqui. Muito interessante isso. E depois aqui embaixo nós temos um adesivo ainda maior, né? Warning, cuidado. Gases de escapamento muito quentes na parte inferior próximo à porta. Evite contato com essa área. Duas setas gigantescas aqui. Isso porque que nem eu falei quando você está saindo do carro ou até ficando aqui próximo você tem muito risco de você se queimar. Simplesmente encostando aqui a tua panturrilha no escapamento. E esse tipo de aviso aqui é um tipo de aviso muito americano muito comum e vê em vários itens em vários outros carros esses tipos de avisos com mensagens meio absurdas. E para a gente que mora aqui no Brasil às vezes fica um pouco estranho isso parece um negócio um pouco alienígena. Isso porque a gente não está familiarizado nem com a cultura e nem com a legislação dos americanos. Isso aqui é muito típico deles. Mas fica a dica aqui para você dar uma checada lá no canal do Toledo Advogados. O Toledo ele é especialista na parte de direito internacional e ele cuida também muito bem da parte de imigração para os Estados Unidos onde você pode imigrar e comprar um Dodge Viper por uma pechincha e cuida de todo o processo as legislações as dificuldades os custos e os prazos envolvidos em você mudar de país e virar um cidadão norte-americano. E também eles são especialistas na parte da Europa também principalmente lá em Portugal. Então dá uma olhada no canal deles vou deixar aqui o link na descrição então não esquece dá uma olhada no canal dele que ele tem vários conteúdos interessantes até várias curiosidades de casos que aconteceram de pessoas que emigraram sem a devida consultoria e encontraram certas dificuldades assim como essa libélula que acaba de pousar aqui na antena. Então não seja uma libélula entra lá no canal deles dá uma olhada e se você estiver pensando em mudar de país considere fazer uma consultoria. Vamos entrar no interior e falar um pouquinho do que a gente tem aqui dentro também que é muito curioso e muito americano também. Acho que uma das partes mais curiosas do Viper é na parte do interior porque você vê que as coisas meio que foram colocadas aqui algumas coisas fazem sentido outras nem tanto e veja o que eu falei eu já estou com o meu quadril alocado no assento e veja que a minha perna está levantada e eu estou basicamente encostando aqui no escapamento certo? Dificuldades de época para entrar nesse carro sem se queimar aí você entra no Viper e a ergonomia ela é muito curiosa primeiro o assento é basicamente uma poltrona daquelas de divã de consultório extremamente macia muito macia muito mole e não passa nada do que está acontecendo lá no carro na parte de chassi de dinâmica de contato com o solo de transferência de carga não você não pega nada disso tudo é basicamente amortecido aqui pela intensidade baixíssima dessa espuma e ainda a gente tem outras coisas curiosíssimas nesse acento como por exemplo essa bombinha manual que parece aquelas bombinhas de de você tirar pressão que é basicamente um dos ajustes que você tem aqui ela acabou de sair na minha mão agora está toda ressecada mas o carro tem isso e tem uma válvula aqui para você está saindo o ar e isso para você fazer o carro tem uma bombinha que coisa ridícula mais legal ao mesmo tempo bom aí você vem e senta volante muito bem posicionado tem também uma questão de ergonomia de cabine que eu vou falar quando a gente estiver na rua só que aí tem a questão dos pés se você já acompanha o canal da Vanguard você já deve ter visto diversos vídeos aqui Lamborghini Diablo Ferrari Testarossa todos os carros da época da década de 80 e 90 e uma das coisas que chama muito a atenção é que todos esses carros tem a caixa de roda dianteira aqui muito junta da coluna A e da posição dos seus pés e você acaba dirigindo o carro com as posições dos pés para lá aqui é o contrário eu estou com o pedal do acelerador mais à esquerda do que do meio do volante ou seja o meu primeiro pé direito vai ficar aqui deslocado para a esquerda e aí eu tenho uma escada literalmente é o pedal do acelerador lá embaixo super mole ele ainda é cabo aqui né depois eu tenho mais para cima eu tenho o pedal do freio extremamente duro não passa nenhuma sensibilidade aqui sistema de freio super duro mesmo não tem ABS esse carro também diga-se de passagem não era necessário na época pelo menos no projeto daqueles executivos e por fim mais em cima ainda a gente tem o pedal de embreagem só que o pedal da embreagem ele vai pegar lá no fundo então você dirige o carro agora do outro lado a testarossa é desse lado a Lamborghini diabo é desse lado o Dodge você dirige o carro assim de lado e ergonomia não muito ruim e não é aquele pedal que é amarrado embaixo apoiado na parte inferior do assoalho ele é aquele de alavanca superior que são os piores principalmente quando você está falando de cabo ergonomia não é o forte do Dodge eu ainda tenho esse ajuste de coluna aqui para você controlar só o ângulo da direção muito típico de caminhonete isso aqui diga-se de passagem o cilindro da chave ele é Dodge lembra muito um outro carro que eu tinha existe aquela alavanca para você soltar a chave cadê a chave acho que a chave está aqui dá uma olhada isso aqui é muito americano aí nós temos o cilindro com a trava da direção ignição se eu dar lá é partida não vou fazer isso ainda e para soltar a chave para a gente sair daqui eu tenho que fazer assim eu solto e aí a chave sai muito americano e isso daqui ele não deve girar parece que é um botão de girar mas não é ele é só o botão do pisca aqui na coluna beleza do outro lado eu tenho uma única alavanca para fazer as setas limpador de para-brisa e parte do esguicho também certo nós temos tudo aqui integrado nessa única alavanca aqui muito mole e aí o controle do farol está aqui dessas de puxar com dois estágios para ver a direção de novo essa é a buzina da sucuri e nós temos aqui um volante sem airbag mas muito ergonômico eu gosto dele um pouco mais aqui para cima só que quando eu ponho ele mais ou menos aqui nessa posição onde o meu braço fica mais ou menos aqui eu começo a tapar o contagiros e o velocímetro o velocímetro está em milhas ele vai até 290 km por hora ou 180 milhas existe um aviso para você utilizar apenas gasolina premium de alta octanagem sem chungo outra coisa extremamente americana aqui no meio eles botaram todos os indicadores de luz de motor duas na verdade para motor cinto alarme uma luz de indicação de você fazer um upshift setas aqui também dá para escutar o relézinho molinha a chave curiosamente tem o símbolo da Chrysler e não da Dodge tudo bem é do grupo e aí aqui na frente nós temos em cima esse painel gigantesco aqui ele tem uma curvatura que parece o horizonte e aí a gente consegue ver além do horizonte todo o motor toda a largura desse carro ele é bem largo aqui eles botaram alguns instrumentos então eu tenho aqui temperatura em Fahrenheit eu tenho pressão de óleo em PSI eu tenho aqui o mostrador do combustível do tanque que não está muito bem assim funcionando e por último um tensão de bordo um relógio para isso para você ver como é que está a carga da tua bateria e dando partida o funcionamento do alternador muito interessante aí nós temos aqui o sistema de ventilação da cabine certo? o ar-condicionado era um opcional da época para alguns Dodge e lembrando o escapamento desse carro ele está aqui na minha coxa esquerda e o outro está lá na coxa direita do passageiro e aqui esquenta muito rápido muito rápido mesmo principalmente no nosso clima tropical aqui isso daqui é coisa de Chrysler da época mesmo os botões meio que saem um pouco do indicador aqui já muito comum e aí eu tenho um opcional nesse carro que era o rádio o rádio com o símbolo da Chrysler do grupo para o Chrysler ainda com aquela estrela penta com as cinco pontas e toca-fitas lógico não vai ter CD aqui aqui eu ainda tenho mais as luzes de neblina frontal e traseira um acendedor de cigarros que já está bem enferrujado vamos só botar ele aqui sem acionar aí e aí o cinzeiro o cinzeiro fica debaixo da alavanca do freio de mão então né ergonomia não é o forte aqui do negócio outra coisa é o ângulo que você tem que puxar né você não utiliza geralmente os seus músculos do trapézio aqui você utiliza os laterais é assim que você puxa nesse ângulo a alavanca e aí a gente tem aqui a manopla da transmissão e a gente percebe que a alavanca ela trabalha inclinada aqui a primeira ela é quase encostando aqui nesse acabamento e a ré está lá do outro lado é uma manopla de um câmbio de seis marchas muito curioso e existe um jogo aqui no conjunto quando você está trocando de marchas às vezes você vai passar de segunda para a terceira e entra a quinta realmente por causa da torção aqui enfim e aí a gente tem esse console central de plástico duro muito de anos 90 de carros americanos né esses plásticos moldados com essa textura aqui e é muito largo esse console acho que é o console central mais largo e alto que eu já sentei em qualquer carro e a posição é muito legal quando você está meio que de lado e dirigindo o carro aqui assim você usa só a a munheca aqui certo para fazer as trocas de marcha olha a largura desse console e aqui não tem nada tá depois por último eu tenho aqui dois subwoofers que eram opcionais de época para esse carro aqui esse vidrinho traseiro também ele é removível e aí aqui desse lado para o passageiro apenas um porta-luvas com uma etiqueta muito curiosa ali de quem desenhou olha como é fino essa tampa ela é basicamente uma folha de fibra enfim vamos lá vai o Arthur o Arthur está com o pé agora na ponta do escapamento vamos falar do motor então que é o Highlight é o carro na verdade é só esse motor bom o capô do Viper assim como uma porta que só abre por um lugar estranho o capô do Viper é a mesma coisa não existe nada aqui dentro a maçaneta está aqui fora ela fica escondida aqui você abre aí tem uma outra trava aqui aí ele vem para cima e está aqui o boi que a sucuri comeu fala sério essa daqui é uma das baías de motores mais legais de todas primeiro a gente vê a construção do carro simplesmente é tudo fibra isso aqui é plástico e o carro o plástico é tudo parafusado aqui na longarina tem uma passando aqui junto do motor e tem a outra aqui esse é o carro assim como eu falei e aí vem tudo meio que parafusado aqui ao redor no meio a gente tem esse boizão aqui de umas duas toneladas que é uma obra-prima de uma mistura de americanos com italianos já vou falar dele antes olha que curioso aqui o que acontece no capô do carro a gente tem essa manta de alumínio só nessa região o escapamento está aqui e não ali e aqui a gente não tem mais nada vai entender e as molas a gente não tem nenhum amortecedor aqui são dois braços simples e as molas são molas caracóis muito muito curioso isso dá para ver o mecanismo de fechamento lá na frente aqui nós temos aqui embaixo os radiadores as duas caixas de filtro de ar a gente tem aqui o sistema de respiro do motor que entra aqui por detrás dos filtros um sensor de temperatura só daquele lado aí eu tenho duas caixas de ressonância aqui para diminuir as frequências naturais que brotam aqui desse pleno e viajam por essa borboleta que nós temos aqui acelerador por cabo cabo duplo um cabo para cada bancada muito curioso isso aí depois olha que dá para ver o alternador a gente fez eu já vou falar de todos os serviços que a gente fez aqui nesse motor e da história dele também o pleno está super quente ainda um pleno de alumínio certo num motor muito curioso todo de alumínio mas a base dele não tem nada a ver com isso vamos falar disso agora bom esse aqui é o motor único do Dodge Viper mas a história desse motor é ainda mais curiosa ele começa na verdade em uma família de motores V8 com bloco de ferro carburado lá do final da década de 60 eram motores que chegavam ali a quase os seus 6 litros produzindo apenas 180 cavalos então 6.0 de 180 cavalos carburado com o sistema de OHV com aquele sistema de varetas e balancins aqui na parte superior dos cabeçotes duas válvulas por cilindro essa é a origem desse motor tudo de ferro lá na década de 70 aí os caras da Chrysler que na época também eram donas tinham acabado de comprar a Lamborghini começaram a ter acessos a filosofias de produção e desempenho e processos de fabricação completamente diferentes do que eles faziam lá nos Estados Unidos e transferem essa base desse motor de caminhonete isso é muito importante eram bases de motores que entravam nas rams da época e transferem tudo isso para a Itália e dão na mão dos italianos para que eles aprimorassem dessem aquele toque latino para a filosofia construção dessa nova unidade de força e bom o que eles fizeram lá foi para a Itália então os blocos e cabeçotes foram remoldados para moldes em alumínio então é tudo agora alumínio muito mais leve os cabeçotes também feitos em alumínio aqui ainda é um motor de duas válvulas por cilindro comandados por balancins e varetas com o comando lá no meio do bloco ainda nessa filosofia um pouco mais antiga que os italianos já tinham abandonado há muito tempo mas enfim é o que a gente tinha aqui a gente teve um aumento de curso de biela para aumento de litragem lá do V8 nós temos bielas e pistões forjados aqui então tudo super dimensionado considerando que isso daqui era não um motor mais de caminhonete mas de um super carro a gente tem uma taxa de compressão relativamente baixa para um motor de competição nove por volta de nove e nós temos também pistões grandes pistões de 101 milímetros de diâmetro muito interessante só que esse motor na época era originalmente um V8 e aí considerando o pistão largo considerando o aumento de curso de biela eles ainda não ficaram satisfeitos e dos 5.9 litros passaram para oito litros e para fazer isso eles simplesmente adicionaram mais dois cilindros e aí sim aquele motor V8 americano raiz de ferro vira um V10 ítalo-americano de performance e já super dimensionado em alguns setores mas ainda não abandona a essência muito interessante isso a gente está falando nessa configuração na primeira geração de um carro de oito litros V10 com a sequência de fogo odd que é uma sequência de fogo que enfim dá mais trabalho para quem quer trabalhar com essa parte de preparação e escapamentos vamos falar disso talvez num outro vídeo não agora a gente está falando também de 630 Nm de torque lembra a gente tinha na mesma época Diablo com 57 então um motor com mais torque mais litragem 8.0 versus 5.7 lá na Diablo só que enquanto na Diablo a gente tinha mais de 500 cavalos aqui a gente só tem 400 por volta disso 406 dependendo da unidade que você utiliza para medir a potência mais torcudo que a Diablo mais menos potente é tá bom vai bom então olhando primeiro aqui através do coletor eu consigo ver o bloco e o cabeçote em alumínio aí depois na parte superior neste plenum aqui que também é feito de alumínio nós temos essa pintura vermelha e os dutos são muito característicos de carro americano que são aqueles dutos mais ovais ou ovoides assim que passam por aqui são dutos cruzados basicamente e aí no final do duto ou seja eu tenho o ar entrando a borboleta vem aqui eu tenho esse pleno eu não tenho um pleno trapezoide assim eu tenho um pleno basicamente reto né 90 graus aí a gente tem essa curvatura entra aqui e aqui no final eu tenho o injetor mas se você dá uma olhada nesse injetor não existe nenhuma flauta de combustível aqui em cima não existe nenhuma distribuição de combustível isso porque nesse injetor aqui o combustível passa por dentro então a flauta está integrada aqui na parte inferior do pleno e a gasolina entra pelo lado do bico e não por trás onde normalmente a gente encontra esses bicos de injeção e o bico também ele é super grosso assim aquele bico parrudo de época mesmo muito interessante depois eu tenho aqui dá pra perceber os cabos de velas né a gente tem cabos de velas simples e os caras resolveram posicionar as bobinas que agora é uma bobina controlada por sinal digital mesmo né no sistema de wasted spark né de centelha perdida só que veja que não existia nenhum outro motor V10 da época né e o que eles fizeram é eles pegaram as bobinas de um motor de seis cilindros mais uma bobina de um motor de quatro cilindros e aí somando a gente tem dez só que isso é intercalado porque a sequência de fogo é ódio ou seja eu tenho as duas bobinas enterradas aqui embaixo do para-brisa terríveis de serem acessadas isso foi um dos serviços que a gente fez aqui já vou falar deles certo a gente tem uma bobina de quatro aqui uma bobina de seis lá ou o inverso eu não lembro agora exatamente e aí a gente tem cabos que saem dessas daqui vão para cilindros de lá e cabos que alguns cabos que saem dos cilindros daqui passam para cá tudo uma coisa meio que adaptada mas que funciona muito bem depois que está reparado obviamente isso foi parte do serviço que a gente fez nesse carro então eu preciso contar um pouquinho da história da entrada desse carro aqui todo o processo longuíssimo que a gente teve aqui no serviço desse carro a gente recebe esse Viper recém importado para o Brasil agora a gente vai receber uma leva de vários Vipers já que a gente está entrando naquele intervalo de 30 anos de importação esse aqui é um modelo 92 nós estamos em 2022 e esse carro ele chega do porto com 33 mil milhas por volta ali dos 50 a 60 mil quilômetros e muita manutenção acumulada não realizada junto de um carro que basicamente estava falhando alguns cilindros isso quando ele não morria né a gente recebe esse carro para a gente fazer a PDI ou a Pre-Delivery Inspection ou a inspeção de importação e entrega do veículo uma coisa que a gente faz com frequência aqui para vários carros que são importados do exterior para o Brasil eles passam por essa revisão mesmo casos sendo carros novos ou carros mais antigos assim como esse e ali a gente levantou que tinha muita coisa para fazer nesse carro muita coisa mesmo primeiro diversos vazamentos sem contar com a parte da falha que eu já vou explicar que teve várias etapas aqui diversos vazamentos no motor nas tampas na parte frontal na traseira depois curiosamente esse carro deve ter passado em algum momento por alguma estrada lá nos Estados Unidos que estava em construção e acabou pegando um pouco de piche esse piche acumulou debaixo do carro inteiro e a gente teve que fazer uma limpeza principalmente nos sistemas da frente onde tem alternador correia a própria polia do virabrequim virou um grande copo onde o piche acumulou ali e isso estava interferindo até na função dela de balanceamento do virabrequim muito interessante então foi um processo super longo aqui de limpeza na parte frontal trocamos as correias de acessórios alguns tensionadores rolamentos que a gente tem aqui na frente depois a gente tinha alguns vazamentos no sistema de direção que se apresentaram com frequência mesmo depois dos reparos que a gente fez aqui e agora está resolvido com componentes novos certo como deve ser depois nós tivemos a falha as falhas aos problemas na parte relacionada à injeção eletrônica e gestão desse motor ali foram várias histórias primeiro a gente recebe esse carro meio capenga cambaleando ali do guincho que trouxe ali do porto os caras já tiveram dificuldade de fazer esse carro pegar lá aí depois ele aqui durante a manobra por serviço o carro simplesmente não pega mais ele não liga mais e aí a gente começa a ter problemas aí na frente vou mostrar então veja nessa parte onde o capô vem aqui e cobre essa região na verdade quando ele está fechado vamos ver se eu consigo mostrar isso desse ângulo acho que dá pra ver certo? os componentes ficam basicamente expostos aqui ao clima e a gente tem vários componentes elétricos aqui como por exemplo alguns relês desses que eu estou pegando agora e módulos certo? e esse aqui por exemplo é o módulo do motor bom ao receber esse carro a gente percebeu que ele não pegava mais inicialmente além da falha que ele já estava tendo e aí um desses relês aqui que é um dos relês principais do carro estava basicamente todo oxidado por dentro a umidade penetrou aqui e ele foi morrer na nossa mão só que isso foi um trabalho um pouco extenso de diagnóstico elétrico desse carro até a gente chegar aqui e localizar esse problema na parte de alimentação do carro feito isso o motor ligava quando a gente dava o comando de partir a chave e aí existia algumas falhas falhas relacionadas aos componentes de ignição que ainda eram originais e não é à toa que eles eram originais porque eles são escondidos atrás aqui debaixo do para-brisa e para acessar tem que baixar o câmbio então você vai trocar a bobina e cabo de vela tem que baixar o câmbio do carro aí bom junto dessa parte de ignição também a gente tinha alguns bicos desequalizados e também com as peneiras todas destruídas na entrada do bico enfim fizemos não trocamos nenhum bico não foi necessário fazer isso apenas a limpeza reestabeleceu o fluxo e todos os estanques também depois a gente tinha diversas entradas de ar de mangueiras que estavam ressecadas enfim estava uma bagunça resolvido isso o carro dava partida quando a gente queria depois as falhas intermitentes de gestão de mistura ignição e carga foram resolvidas o carro quando ficava ligado durante algum tempo ele de repente morria mas voltava a pegar era um outro problema bom o que aconteceu aqui é que a placa de circuitos do módulo do motor esse daqui estava com alguma das soldas rompidas e aí com essa vibração do motor e com a passagem da corrente a dilatação dos componentes a ligação ficava instável e aí de repente o carro morria mas pegava mas morria ao mesmo tempo certo? um outro tipo de sintoma então foi uma cascata de problemas até a gente identificar o problema aqui no módulo do motor agora ele não falha mais mas veja como a parte eletrônica desse carro fica meio que exposta eu tenho um aterramento aqui basicamente que pega bastante água tem uma oxidação que ocorre que é normal de todo o Viper aqui que ocorre aqui nesses componentes são um pouco de corrosão galvânica aqui também com diferentes metais enfim é uma característica do Dodge dos Vipers e do projeto desse carro lógico que existem outras coisas para serem realizadas mas isso eu dei só uma pincelada do que a gente fez para que esse carro fosse funcional de novo ainda existem serviços a serem realizados aqui tanto na parte estética mas também na parte de manutenção detalhes simples para resolver mas a gente percebe assim né depois de mexer um pouco o com rústica e simplificado é o próprio projeto do Viper dá uma olhada por exemplo aqui ao lado do motor eles tem essa caixa aqui que é a caixa do sistema de climatização então eu tenho não tenho ar-condicionado originalmente de fábrica mas eu tenho originalmente de fábrica um sistema de calefação né então passa aqui a água quente do motor a gente tem um trocador de calor e aqui ó acoplado isso daqui é basicamente a captação de ar para a ventilação da cabine que pega a captação ali só desse lado do capô do outro é falso do outro lado também tem coisa interessante vamos dar uma olhada lá então desse lado aqui eu tenho uma caixa de distribuição de positivos entre outras partes do chicote mais na parte de cabine conforto para você dar uma partida no carro a gente tem aqui o terminal positivo só que passando por ele a gente tem todos os outros terminais positivos presos com cintas Hellerman ou enforca gato se você preferir aqui eles adicionaram aqui o sistema para a limpeza do para-brisa essa é a bombinha sai por essa mangueirinha aqui muito curioso aqui está o sistema de servo freio do carro com sistema simples né de cilindro mestre simples com duas saídas basicamente duas válvulas de distribuição esse carro não possui ABS e não freia assim também muito bem tá não é o forte desse carro e aí depois aqui também a gente tem a coluna de direção passando aqui por dentro dessa caixa e indo lá na caixa de direção enfim é muito curioso e o que a gente aproveitou aqui para fazer nesse Dodge foi iniciar um trabalho que a gente vai começar a fazer agora na internet de clube de membros da Avantgarde então um sistema que você pode se cadastrar e a gente aproveitou diversas etapas desse projeto como por exemplo os vazamentos que a gente fez na parte inferior do carro a remoção do pleno onde eu tenho um vídeo que eu explico rapidamente são itens bem curtos mas como é que funciona esse pleno com essa flauta integrada tudo é para a parte de dentro aqui com isso aqui desmontado depois nós temos alguns vídeos mostrando a própria estrutura do Dodge toda essa parte de longarinas que a gente só mostra pela parte de baixo com o carro no elevador tudo isso a gente já começou a pincelar alguns conteúdos exclusivos para o nosso clube de membros então eu vou deixar o link aqui embaixo se você estiver interessado se inscreve lá faça sua inscrição e a gente vai soltar aos poucos esses conteúdos a partir de poucos reais por mês deixo o link aqui se você tiver interesse de conhecer mais o Viper a fundo dá uma olhada lá no nosso clube tenho certeza que você vai gostar bom a parte de manutenção desse carro inicial para que a gente possa começar a usufruir de todas as delícias e as particularidades dessa sucuri aqui foi concluída com sucesso a primeira etapa e agora a gente consegue rapidamente mostrar tudo isso aqui funcionando na prática então bora lá bom então como é dirigir o Viper é assustador não dá pra avisar agora tem que frear ai meu Deus meu Deus mano você quer ter um shot que não está rápido não está rápido essa é a questão você vê a distância que precisa pra frear é uma tocada raiz essa ai meu Deus cara olha o bondeiro de combustível ele varia é que quando o cilindro abre assim ele começa a injetar gasolina no tanque ele dá aquela oscilada assim sabe nossa senhora mano as outras vezes que eu dirigi esse carro estava chovendo só para vocês terem uma ideia e você tem medo de pisar na verdade primeiro que os pneus não estão assim tão novos apesar daquela área gigantesca e uma coisa que esses pneus traseiros né 345 se eu não me engano aqui é típico de pneu carro com um pneu muito largo ele você sente ele meio que ficar dançando em cima da banda vamos lá entrou a quinta não a terceira agora ai meu deus isso é uma loucura mano car**** velho a pegada aqui é que você não está numa F8 que você consegue sentir o que está acontecendo lá no eixo dianteiro você não está numa 911 que você está numa posição de dirigir perfeita com seus pés alinhados uma boa posição eu estou aqui de lado o banco é um sofá então eu não sinto nada do que está acontecendo lá na traseira mas ao mesmo tempo você vê o carro meio que oscilando em cima do próprio pneu e aí você tem aquela sensação que você não pisou nem a metade o carro já está te entregando um pouco de torque o suficiente para você ficar desconfortável mano do céu isso aqui é pior que dirigido que aqueles turbões que pegam do nada rapaz não dá acho que se eu fosse o Senna eu estaria com mais medo ainda que daí eu saberia dirigir e depois falando do ronco desse V10 que é uma coisa meio estranha até os seus 3,5 4 tem um ronco de qualquer carro 4 cilindros eu estou com o escapamento aqui na minha orelha eu estou vendo praticamente só esses 5 cilindros 5 cilindros quem já dirigiu jeta 5 cilindros quem já dirigiu sei lá maré ó só que depois dos 3,5 tem que frear depois dos 3,5 vem aquela aquela lembrança que você teria com peraí que você teria de carros 10 cilindros certo o motor 10 cilindros isso por causa do formato daquele coletor maravilhoso né que os caras fizeram simplesmente para escoar os gases só isso não precisava de mais isso não precisava ter um bom projeto de fluxo não precisava ter um bom efeito de escoamento de gases né lembrando 8 litros enfim só jogar para fora e está começando a esquentar agora ai meu Deus do céu bom e ai vamos continuar falando dessa parte do handling né é isso aqui é uma boa definição ou talvez uma nova definição para uma verdadeira cadeira elétrica aonde você senta e você vai ter a última viagem da sua vida terceira quinta de novo de novo deve dobrar tudo não dá mano acho que esse é o primeiro carro que eu tava medo de acelerar é a verdade é parece que você está acelerando uma lancha você não sente nada mas ela faz assim vamos ter que frear para ah mano eu não consigo pensar no que eu tô falando meu Deus esse carro é um paradoxo ao mesmo tempo que você está extremamente confortável dá uma olhada essa posição de braço é a melhor de todas a melhor ergonomia de braço que eu já vi num carro aqui é tudo arredondado você tem essa curvatura perfeita para o seu braço e ela fica na linha do volante já a manopera ela está inclinada então você está sentado num sofá o problema é que esse sofá tem um V10 lá na frente e você acelera esse sofá e aí tem o pneuzinho traseiro que você a sensação que dá é que ele está meio que como se fosse um barco em umas ondas sei lá explicar isso não ergonomia do volante perfeito ó ó interessantes a segunda para a terceira não é nada intuitiva você simplesmente empurra para frente não para o lado e cai a quinta bom e aí ontem eu estava terminando um projeto aqui da Vaguard eu estava numa Ferrari SF90 híbrida meio cavalos carro rápido bem rápido bem potente enfim vocês conhecem aí agora me vem um insight de como as coisas evoluíram né se a gente comparar com o 1990 mas se eu pegar a concorrência o que tinha em 1990 aqui na época por exemplo um 993 que eu já dirigi que não tem nada a ver com o Dodge a minha M5 que eu conheço muito bem e não tem nada a ver com o Dodge a F355 que eu fiquei apaixonado e o Dodge é um carro para brigar contra os italianos inclusive desses super esportivos já o Dodge o Dodge não me lembra nenhum desses carros ele me lembra um carro que eu tive da década de 90 que eu tenho uma saudade uma paixão e eu vou ter outro ainda na minha vida que era a minha Ranger 97 tinha um V6 lá na frente tinha esse mesmo estofado cinza com a mesma densidade na espuma os mesmos plásticos que eu tenho aqui o mesmo controle de ar-condicionado o mesmo cilindro de chave só que com quatro cilindros a mais o Dodge lembra isso então o fato do Dodge ser aquele carro que seria a releitura né ou a recriação do Shelby Cobra do AC Cobra faz sentido você aqui é o seguinte você vai acelerar e depois você tem que frear se você for capaz lógico é mano não é um carro para um cara que está mal acostumado não demora para criar intimidade aqui com as folgas de tudo e veja eu não estou falando mal do Viper eu estou falando das características das impressões que eu estou sentindo comparar ele com a Ranger no meu ponto de vista é um elogio eu só tenho uma saudade imensa desse carro e eu sinto muito do pedigree aqui no Viper é tudo uma questão de você entender a máquina e eu estou tentando passar as impressões dessa insanidade que é o Viper bom não se esquece de usar o cupom da Vagard lá no site da PneuStory se você estiver precisando de pneus cupom nada mal não esquece também de se inscrever no canal ativar as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos como esse deixa a curtida para ajudar a gente a subir o canal e continuar tendo as oportunidades de passar esse tipo de conteúdo para você esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Vagard